Vai ter um outro, vai ter um outro qualquer coisa, se você for colar lá Aqui é o funcionário Aqui eu peguei, peguei E aí E aí E aí Deve sair na qualidade do caralho, né? Sai, sai. Porra, não pegou o cara, eu fui tão rápido. Eu fui tão rápido que não pegou o cara chutando, velho. Eu fui tão rápido que não pegou o cara. Eu fui tão rápido que não pegou o cara, mas não fica legal não. Você tem que botar no olho. Se ela pudesse filmar aqui no viewfinder, seria ótimo. Eu fui tão rápido que não pegou o cara, eu fui tão rápido. Eu fui tão rápido que não pegou o cara, eu fui tão rápido. Amém! 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 Atenção!